Meu irmão, minha irmã, que bom estarmos aqui novamente nesse encontro fraterno da família em que peço a Deus com muito amor, abençoe a você, aos seus familiares, a começar pelos doentes, desempregados. Vamos avante de esperança em esperança, na esperança sempre. Nada de ficarmos com cara de funeral, mas sim com cara de ressuscitados, como deseja o nosso querido Papa Francisco. E estamos hoje, meu irmão, minha irmã, vivendo com muito amor o dia de Santa Cecília, que é a padroeira da música, é também o dia da música, do canto, da dança, da alegria, a começar da nossa própria vida. Vamos colocar alegria dentro de nós. Doença? Idade avançada nos meus 86 anos? Como quer que seja, no meio de morte, de desemprego, nada de pessimismo. Vamos colocar alegria. Outro dia eu estava falando para uma senhora já bem idosa, de quase 90 anos, vamos cantar. Ela falou, já perdi a voz. Eu falei, não, com a voz que a senhora tem, vamos cantar, vamos cultivar a alegria. E que Santa Cecília nos abençoe a todos e a todas. E nesse domingo estaremos com muito empenho, vivendo Cristo rei. Jesus é o nosso rei. Não é tipo do rei que tem o poder, o dinheiro na mão. O nosso rei, ele diz que nós precisamos servir. O nosso rei instaura o reino de Deus, do Pai. E o reino do Pai nos diz que Deus é nosso Pai. E que todos, na imensa diversidade, somos irmãos. Católicos, crentes, umbandistas, descrentes, negros, índios, brancos, todos somos irmãos e irmãs. E se somos irmãos, tem um mandamento que Jesus nos dá. Amem-se, o amor. Amor que se concretiza em trabalho para todos, justiça, salário mínimo, não o miserável que está aí, mas um salário que seja condizente com aqueles salários, não como os marajás da república, mas que seja um pouquinho melhor. Haja justiça. Quanto é importante que nós todos nos demos as mãos na construção do reino. E amanhã, meu irmão, minha irmã, com muito empenho, estaremos vivendo lá em Tambaú, a beatificação do querido padre Donizete Tavares de Lima. Eu o conheci quando o padre jovem ainda. Tambaú, naquela ocasião, pertencia ainda à arquidiocese de Ribeirão Preto, hoje de São João da Boa Vista. Vamos agradecer a Deus, ao padre Donizete, que está no céu, junto a tantas pessoas maravilhosas, que na caminhada de amor, no seguimento de Jesus, santificaram suas vidas. E que Deus, na sua infinita bondade, meu irmão, minha irmã, a todos nós, abençoe e nos guarde no seu coração. Muita paz. Fiquem com Deus.